E aí, gente, tudo bom? Bora comer. Apresentando o prato pra vocês, arroz, rabada que o Nazo fez, vou comer a rabada do Nazo hoje. Macarrão, macarrão e pirão. Quem aí que curte, quem aí que gosta? Eu tô com fartinho, não botei muito não, botei nessa cumbuca, que da última vez aquela chica do pote disse que eu tava comendo na bacinha de lavar a rosto. E aí, Nívia, a mulher disse que eu tava comendo na bacinha de lavar a rosto. É, gente, boa comer que eu tô com fome, não vou falar muito não, vou só comer aqui que já são 5 horas da tarde no nosso almoço, ó. Muito bom, tá o Nazo, tá a Nívia, tá a dona Juliane aqui, como é que tá o nome? Maria Luísa. Maria Luísa, filho da Nívia. Ela falou, é que eu não escutei, ela falou baixinho. É, deixa que já, já, eu fiquei sentando pra semana. Topezeiro, ó, Nazo, arrasou. Maravilhoso, gente, ó isso aqui. O maçã. Boa demais. Tu come o que, Nazo, que tu falou? Bem no fim de semana? É, no fim de semana. Ah, tu come saudável no fim de semana, no meio de semana? Não. No fim de semana, é porque tu come mais salada, tu falou, não tá na dieta? No meio da semana. Não tem. Uma salada, um ovo. Deixa eu provar se tem um pirão aqui. Vai, 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 vai. Uma salada. Meu Deus do céu, obrigada. Maravilhoso. Obrigada, Nazo, por preparar de comer pra nós também. Tudo certo, nada errado. Hum. E a feijoada, Nazo, vai ficar quando tu mudar, é? Vai. Hum. A feijoada é de pau. Hum. É bom? É bom? É bom? É bom? O pirão está mais de bom. Viu como é que vai se virar? 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 Vai se virar? Vai se virar? Viu como é que vai se virar? Viu como é que vai se virar? Viu como é que vai se virar? Vai se virar? Viu como é que 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 vai se virar? Graças a Deus! Viu como é que vai se virar? Viu como é que vai se virar? Viu como é que vai se virar? Tchau!